Olá, eu quero falar a você sobre uma campanha que estão fazendo para arrecadar verbas para a ACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência. No caso, através da venda desse pão de leite, parte da verba, o negócio é destinado a ACD, certo? Se chama Pão Amigo e aqui eu vou mostrar a embalagem, eles colocaram aqui Pão Amigo com duas crianças brincando, falando, esclarecendo que vai para a ACD, certo? Pão Amigo. Vou mostrar também o folhetinho, também para ver melhor a questão da identidade visual. Mas é claro que a ACD arrecada bastante dinheiro com o Teleton, mas na verdade ela não sobrevive somente disso. É preciso ficar fazendo constantes campanhas para arrecadar fundos, porque muitos dos atendimentos são feitos sem custo, dependendo da avaliação que é feita junto com o assistente social, mas existem muitas famílias carentes e que não têm condições de pagar. Na verdade, somente a ACD não consegue atender a todo mundo, então às vezes é preciso da expansão dessa rede. E para isso sempre é preciso mais dinheiro, certo? E é uma das únicas instituições de reabilitação existentes no Brasil. Há outras poucas, mas se você for ver, existem pessoas que viajam de outros estados para fazerem o tratamento na ACD. Então é uma instituição de muita importância. Eu fiz minha reabilitação na ACD. Depois da reabilitação ainda iniciei no esporte ali e lá. E então o lugar tem uma importância muito grande, porque não só a questão da reabilitação, às vezes também o tratamento, porque você passa por consultas com o logista, fisiatras e outras coisas mais. Então eu acho muito válido colocar, ajudar de uma forma, porque não é exatamente uma doação, uma simples doação. Você está comprando um produto que você vai consumir, você não está dando um dinheiro por nada. Então você recebe em troca uma coisa e você também vai estar contribuindo, não somente com a instituição, mas com centenas de pessoas que passam por ela. Então fica aqui o meu apoio.